Ah, que é aquela novela maravilhosa? Novela Nazaré. E vou falar uma coisa, que a gente tá com a protagonista da novela, a atriz Carolina Loureiro, que vai fazer, quer dizer, já fez, a Nazaré. Carolina, muito boa tarde, tudo bom? Olá, boa tarde a todos. Onde você tá, menina? Sou Nazaré. Aí, Midi, faz um tempo já que você fez Nazaré, é, mas você continua, eu vou te dizer que o tempo não mudou, te mudou absolutamente nada, quer dizer, você tá mais bonita do que já era. Agora, a ansiedade é grande de ver a tua personagem, a Nazaré, de novo na tela? É, até, eu vou assistir até, porque há coisas que já não lembro e quero ver. E tô muito contente com a novela, que é muito importante para nós, todos muito felizes, eu e o elenco todo, e nós esperamos que vocês gostem. Olha, eu acho que a gente vai gostar e muito, porque a gente tá vendo daqui já algumas cenas e essa é uma história muito legal, porque é uma história romântica e que você interpreta Nazaré e, ao mesmo tempo, que tem aquela pegada tensa em alguns episódios e você é de uma leveza, de uma amorosidade. e mais, né, que essa novela ainda tem uma música de uma pessoa muito especial para você, né, não? Claro! Ele é seu namorado e ele canta essa música, tema da novela, né? Claro, sim, tô muito feliz também que a música dele está na novela, acho que faz todo o sentido e todo o elenco também gosta muito do Vítor, então é muito bom ele estar com a música na novela, não é? Agora, vamos ver um bate-papo que o Rafa teve com o Vítor. Clay, vamos assistir junto? E ele fala de tu, viu? Veja aí, ó lá, rodou. Temos que calar ontem. Tony, fogo, chama os bombeiros. É o seguinte, amor. Agora! Nessa terça, estreia aqui na tela da Band a novela Nazaré, que é o maior fenômeno, um grande sucesso em Portugal e eu vou bater um papo com o Vítor Clay, que nada mais é um cara que tem a música tema dessa novela, afinal de contas, o Sol, sucesso aqui no Brasil. Muito obrigado por nos receber, Vítor Clay! Ô, tamo junto, Rafa, bom falar contigo, cara. Feliz demais de ver Nazaré agora aqui no Brasil, né, no nosso país. Eu pude acompanhar esse sucesso que tu falou lá em Portugal e realmente, cara, é um negócio, tipo, uou, muito grande, assim, né? E fico muito mais, muito feliz que vocês escolheram o Sol pra fazer parte da novela, pra ser trilha da novela, porque, poxa, é uma música muito especial. É a música que uniu eu e a Carol, então se não fosse o Sol eu não conheceria a Carol, né? Que é a protagonista da novela. Então, bicho, que cara, que união maravilhosa que a vida fez, sabe? E agora, me conta uma coisa, vocês estão juntos há o quê? Uns dois anos, mais ou menos, você é a Carol, né? Como é que vocês conseguem conciliar esse relacionamento? Cara, tamo lidando super bem, eu logo mais tô indo, acho que semana que vem eu tô indo, que abriu as fronteiras, tudo, né? Vou ter alguns trabalhos por lá que eu tenho que ir e vou ficar por lá, cara. Então, é assim a gente vai indo, eu vou, de repente ela vem. Pô, agora com a novela passando na Band, ela tem alguns trabalhos, se Deus quiser ela vai vir mais. E assim a gente vai dando jeito, né, cara? Como é que foi pra você conversar com ela? Porque a gente sabe que tem várias diferenças ali na língua portuguesa pra língua, pro português do Brasil. Como é que vocês se entenderam, cara? Eu sou gaúcho, eu acho que em São Paulo também as pessoas falam, né? Muito pila. Ah, ganhei uns pila ali, tocava nos barzinhos, eu ganhava uns pila e tal. E pila lá é outra coisa, tá ligado, velho? É tipo, é o órgão masculino, né? Ela pegou e eu, Rafa, eu percebia que quando eu falava isso, cara, ela ficava tipo meio, velho, o que esse cara tá falando, saca? Só que ela viu que era alguma coisa que ela não tava entendendo. Vitor, só vou pedir pra gente encerrar então, tá mandando uma palhinha do sol, pode ser? Olha, viu só? Ele ficou feliz duplamente, Carol. Primeiro porque a música dele faz parte aí da novela, mas mais ainda por isso ter proporcionado a ele ter te encontrado. Quer que momento mais romântico do que esse? Impossível, né? Meu Deus, foi graças a essa música mesmo, essa música saiu, meu Deus, foi graças ao sol. Tanço, bendito sol. Obrigada, sol. Obrigada, sol, duplamente, né? Agora a gente tem também, gente, com Afonso Pimentel, que é o personagem Tony Silva na novela Nazaré. E aí, Afonso, tudo bom? Tudo bom. Tá contente com a novela agora, voltando o teu personagem também junto com a Carol? Nessa novela que promete, sim, deixar todos os brasileiros ali de olhos atentos na telinha, né? Claro, eu tô muito feliz. Acho que é fantástico a novela ter passado além fronteiras. E tô muito feliz que exista cada vez mais interesse também do povo brasileiro em ver produtos nossos, em conhecer um bocadinho do nosso país e das nossas histórias e das nossas gentes. E estou muito feliz e ansioso para receber de forma que vai ser recebido. Ah, posso te adiantar, Afonso, que vocês vão ser muito bem recebidos, não só na tela da Band, mas assim que vocês puderem, né? E a gente ter aí a pandemia que permita isso, puderem vir ao Brasil. Porque o brasileiro, por mais que a gente fale que ele adora, que ele adora novela brasileira, ele adora novela. E a novela portuguesa tem tudo que a novela brasileira quer ter também e tem. Tem amor, tem briga, tem disputas por amor, não é mesmo? Tem, tem. E tem uma mulher fantástica à frente da novela, que eu não me canso de dizer isso, que torna-nos bobo. Rebou muito bem, porque parece que é um cara incrível e acho que vocês vão gostar muito. Esta novela é muito leve e tem... E a Carolina personifica isso, acho que é... A Carolina personifica aquilo que eu acho que, pelo menos eu considero ser a mulher portuguesa, que é uma mulher com força, mas livre ao mesmo tempo e jovem e com objetivos. E a Carolina, não só a Carolina, mas depois o trabalho que ela fez para a personagem, está muitíssimo bem apontado e acho que vai ser muito bem recebido, acho que vai ser fantástico. É, mas Carol, na verdade, o Tony vivido pelo Afonso vai infernizar um pouco com a vida na novela Nazaré, né? Agora ele está todo fofo, mas na novela ele não é fofo desse jeito não, né? Ele é fofo, ele é fofo, a personagem dele tem as duas coisas, tem os dois lados. E a Nazaré gosta muito do Tony e vai gostar sempre, é uma personagem muito especial. Aliás, o Tony é a minha personagem preferida de toda a novela, nunca escondi isso, sempre disse isso a toda a gente. É o meu preferido e o Afonso é um excelente ator e foi um excelente colega e ajudou-me muito. Também sem ele a novela não era o que é. Também não me canso de dizer, Afonso, que é muito graças ao fim. E é isso e nós esperamos que todos gostem. Vão haver muitas emoções fortes por parte da personagem do Afonso, pela minha e pela do Zé também, que é o Duarte. E eu acho que vocês vão gostar muito. E acho que tudo o que o Afonso apontou ali sobre a mulher portuguesa é verdade. Queria dizer isso, eu considero que a mulher portuguesa é a mesma coisa. E tem muita força. E eu espero que o final de vocês possam passar essa mensagem com vocês. E com certeza vão passar. Agora que já quero avisar tanto você, Carol, como você, Afonso. Assim que eu chegar em Portugal, eu vou lá buscar vocês e quero que vocês me mostrem Nazaré. A cidade de Nazaré, porque além do nome da personagem da Carol Nazaré, existe um lugar mágico em Portugal chamado Nazaré, que eu ainda não conheço. E aí eu vou aproveitar para vocês me mostrarem Nazaré e vocês contarem um pouco de Portugal para a gente aqui no Brasil, que é uma terra tão linda e que recebe os brasileiros sempre tão bem. Não é só pela proximidade da língua, não. É por um povo que sabe valorizar aquilo que tem valor. Isso é muito bom, viu? Fica combinado. Está combinadíssimo. Está combinado. Eu e o Afonso vamos lá. Olha, antes de mais nada, a gente não esqueça que hoje, às 20 horas e 25 minutos, mais popularmente dizendo 8 e meia da noite, estrela a Nazaré. Um grande elenco, uma novela, como a Carol e o Afonso disseram muito bem, que promete trazer muito amor, muita disputa, muita rivalidade. E ao mesmo tempo, amarrada de um jeito tão gostoso, que é uma novela que você... Eu já assisti uma parte dela, já tive o privilégio de você ficar colada na tela e não conseguir descolar. E sabe quando você desmarca compromisso para na hora da novela você não fazer nada? Porque assim você vai ficar assistindo o tempo inteiro. Nazaré hoje estreia 20 e 25, 8 e 25 da noite, né, vizinho popularmente dizendo?